Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, eu vim com o vídeo de comprinhas. Então, eu comprei alguns produtinhos, fui guardando e acumulei algumas coisinhas e vim mostrar pra vocês. Então, eu vou começar pelo da Boticário que eu comprei na Black Friday, né, que eu aproveitei o preço e comprei alguns produtinhos. Eu aproveitei e fiz backup no meu Free Hugs. Tava super baratinho, de R$114,00. Tava por R$56,90. Ainda tá muito baratinho esse perfume aqui. Ele é maravilhoso, perfeito. Eu amo esse perfume. Então, por isso, eu aproveitei e comprei mais um pra me fazer backup, que é muito bom. Outro que eu comprei também foi esse daqui, que é o Tati, que também estava na promoção de Black. E é maravilhoso esse perfume, que eu amei. Eu sempre ouvi as pessoas falar muito bem desse perfume. Eu sempre tive curiosidade em conhecê-lo. Comprei e eu amei. Simplesmente é maravilhoso esse perfume, que é muito bom. Outro que eu comprei também foi esse daqui, esse da Tati, flor de ameixa. Também que estava super baratinho, preço de Black, né. Então, eu comprei também, que é maravilhoso. Gostei muito do cheirinho dele, é muito bom. E da Poticar, que eu comprei, foi só isso, gente. E também eu ganhei esse... Amostra não, né. Esse olhinho aqui, que veio de brinde, que é óleo glorioso, assim, da Nativa Spa de ameixa. Cheiroso. Agora, comprei também um body splash da Eudora, que é esse daqui, da minha instância, de lavanda. Muito gostoso, esse de body splash, que é super maravilhoso. Cheirinho dele, muito bom de lavanda. Então, eu amo produto de lavanda, é super gostoso. E agora também eu vou mostrar as comprinhas da Avon, que eu fiz. Comprei esse hidratante aqui para as mãos. Que é um creme para as mãos reparador com óleo de jojoba. Alívio para a pele e essa seca, muito bom. Gostei muito dele. Comprei também esse esmalte aqui, da Ultra Color, que é o Cacau Intenso. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é assim, essa cordeira. Ele é tipo um nude, né, bem escuro, muito bonito. E comprei também esse hidratante aqui, da Avon Care. Que eu gosto muito desse hidratante aqui, baratinho, mas é muito bom. E comprei esse body splash, que é da Avon também, que é o Sonhos de Verão. Que é o Flor de Laranjeira e Acerola. Que é um cheirinho muito gostoso, gostei muito dele. Deu um cheirinho bem fresquinho, maravilhoso. Então, gente, essas foram minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí um like, se inscrevam no canal para ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!